Um certo ar de mistério e saudosismo na passarela da Fashion Week da Big Apple. A proposta de Marc Jacobs para o outono-inverno apostou nos anos 20 e na profusão de tons sóbrios. Mas o ponto alto da coleção em Nova York foi uma aparição surpresa. Lady Gaga continua explorando seus limites. Depois de uma temporada de sucesso na série American Horror Story, ela emprestou seu jeito ousado para o desfile de Jacobs. Em uma passarela circular, banhada de branco, a cantora passeou com um enorme casaco e em cima de uma plataforma também gigante. Uma aparição marcante em um desfile que abusou do excêntrico. Uma aparição marcante em um desfile que desfile que desfile que desfile que desfile que desfile que desfile. Uma aparição marcante em um desfile que desfile que desfile que desfile que desfile que desfile que desfile.